F*** você, c******, 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 c******. Pô, é esse? Barron, rápido, rápido, Barron, Barron! Não, o Scuttler! Oh meu Deus, o Scuttler! Rápido, Barron! To Scuttler, pá! É para ter mais Speed Boost, Phonics, segunda-feira. Cala-te, meu! Não! F***-se! Tô com as runas da AD! F***! 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 O que é que nós moramos é matar isto? P***! Oh, oh! Tô, tô, tô! É! Não tem que morar nenhuma! Sim! É só para que... É só para que... F***! 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 Alguém foi rekt por mim Quem é aquele roupão chouriça a esta hora da noite? Irmão Irmão Rekzai é uma gajo? É que é um gajo? Não percebo Rekzai é uma gajo Eu pensava que ele era um gajo Depois eu pensava como é que era Eu pensava que o Ek era uma gajo Afinal não é um gajo Eu sou um ganda, eu sou um pato de merda Mata, mata Põe em que night faz essa merda Não, não, não Ai, ai meu deus André, André, André por favor Sai daí, 30, sai daí Sai daí, agora Ok, ok, ok Oh my god Faz o E, faz o E Faz o E, faz o E Isso Foz mesmo, foz mesmo Continua, continua, continua Continua com o E Continua com o E E tem, tem smite Ora Pedro estupido É obrigado a vocês, megro de merda Eu fiz essa, é isso ali Tá ali no shot Agora, diz-te agora Não é nada Foi quando eles vazaram A boca foi agora Vou insultar o cabrão Meu, vai-se foder Eu não sei se ele está no Minion Caralho, eu vou-te reportar a caralho, reporte Bajola a caralho Vai que ele ou a Blank? Pois é que nós não vamos... Não, 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 vai, vai de LeBlank Oh Magre What, mas eu sou top, eu sou top Le Blank Ah, tá aqui ela Magre, quando ela Blank tipo sai dizes SS, certo? Sim Quando ela volta dizes RE Ou viste? Porquê que simplesmente não digo que tá aqui? Ah, não, estou muito amada Ok, ela também podes dizer Mas tá ok, ela tá aqui é É mais tenso do que RE Ah, minha mãe Ai, baleia Sim Baleia 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 Como? Não tenho que falar Oh meu Deus F9 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 E Annie Mentesco Gajo do mido Essa piada foi tão má como é que foi abaixo E Relly Mastery No bot E quase Sei lá fazer o que pra minha mãe É que eles gostam de vai do I.S.C.L. Musical Betal e Wildcat Oh Eu aposto nesta Eu aposto nesta Foda-se Face up the bodybuilder Minha piada mas qual é o que chega bem preferido do Kalima Qual Já não tinha feito essa Não Quer dizer acho que já mas agora é outro Um Deus Acali Acali Mas não Por que é que as pessoas ficam bem espantadas quando eu jogo top Porque eles vêm top e eles dizem tipo Eeeeeee Top eee Meu Deus Kalis É se um boé deixar-me dormir Sem querer É se um boé foderana É se um boé foderana Hehehe Então essa foi a segunda vez Oh Andrei, Andrei é tu é Eizê 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 Oütafuck O som do rift our-all based baixo Pedro cuidado Esse banheiro super lindo umuses não sabe como oh god eu vou fazer isso eu estou roubando os cabos eu estou indo na farm não estou a conhecer oh god daaaamn não tem farm não vai e ficou um cabos ai WTF vem what? jungle é bom ai WTF tem dois junglers andré de merda entrada e ap qual cancro 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 qual cancro